Quebrada, toda a rádio pro meu tempo raça Terminando pipa, desplicando raias, desplicando raias Lembra daquela, aquela mais virada quebrada Por um pão de pão quebraça Já foi ficção pro meu coração, foi ficção da liberdade Quebrada, toda a rádio pro meu tempo raça Quebrada, toda a rádio pro meu tempo raça Já foi ficção pro meu coração, foi ficção pro meu coração Rapazeta, eu quero me girar com a mamboa, girar com a mamboa Fica assim que brinda Fica assim que brinda, toda a rádio pro meu tempo raça Fica assim que brinda, toda a rádio pro meu tempo raça